Nossa saída aí de Fred Nicasso do Big Brother Brasil, foi formado aí um paredão relâmpago, paredão surpresa aí, é isso mesmo, décimo quarto paredão. Pois bem, os resultados pessoal, segue surpreendendo geral aí, porque a linha Weasley segue com 31.67% hoje nesta quarta-feira pela parte agora da manhã, viu? A Amandinha já vem na segunda posição com 33.72%, o César Black com 34.61%. Parece pessoal que o César Black não será o campeão aí do reality show, até porque vocês podem ver aí que esses resultados estão eliminando completamente o Black aí do reality show. A Amanda tá quase quase chegando aí próximo do César, mas quem tem mais chance de deixar um reality show sim, é o César Black aí na noite de amanhã de quinta-feira. Agora já comente aqui pessoal, logo abaixo deste vídeo, se vocês acham mesmo, merecedor o César Black aí deixar um reality show assim pessoal. Porque na minha opinião, o César não merece deixar um reality show aí, nem que ele não seja o campeão do Big Brother Brasil, mas que pelo menos pessoal, saia aí num segundo lugar, né? Seja o vice-campeão do BBB aí, porque ele realmente merece pessoal. Jogou o jogo inteiro, não teve muitas oportunidades por conta dos rivais aí, né? Que não deixaram ele participar completamente aí de todas as dinâmicas que aconteceu do reality show. Mas enfim, já comente e a gente volta aqui depois com mais conteúdos aí atualizados para vocês. Valeu e até a próxima!